Olá a todos, eu sou a Anaís Adriana Nobs e sou a vossa repórter de hoje do canal da Air Fitness. Estamos aqui no Hard Body 2019, sejam bem-vindos. Vocês devem estar a perguntar-se o que é o fisiculturismo. O fisiculturismo é uma modalidade da musculação onde tem como principal potencial aumentar e fortalecer os músculos do corpo. Este é um evento que tem como categorias Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Men's Physique, Wellness Fitness e Bikini Fitness. Como pré-requisitos para a participação do evento fisiculturismo, nós temos o volume dos músculos, a proporção entre eles e a definição dos mesmos. Para melhor desenvolvimento dos músculos, o fisiculturista utiliza treinamento com resistência de pesos, repouso e uma boa alimentação com base em altas proteínas. Tem sempre que utilizar uma proteína extra e claro que vocês podem encontrar a melhor proteína na cidade de Maputo, aqui na Air Fitness. Quero falar-vos um pouco da história do fisiculturismo. Como vocês sabem, o fisiculturismo é uma prática que já tem alguns anos, mas acreditem ou não, existem vestígios do fisiculturismo na Grécia Antiga. É verdade. Nesta Grécia Antiga existia um homem chamado Milan de Cotona. Ele era conhecido pelo seu excelente físico. Era um atleta olímpico invejado por todos os homens e claro, todas as mulheres eram apaixonadas por ele. O seu treino consistia em carregar um bezerro. O bezerro é tipo uma ovelha a beber. E ele carregava o bezerro durante horas e horas de dia. Chegava uma altura que o bezerro começou a crescer e o seu corpo começou a adaptar-se ao peso do bezerro. E aí criou-se uma lei chamada a lei da sobrecarga, que é onde o corpo do ser humano adapta-se à carga que vai carregando. Então, vocês vão reparar que os bodybuilders, à medida que o treino vai ficando mais forte, eles aumentam o peso e os músculos tendem a crescer. Milan era também conhecido por ter uma alimentação super, super, super forte. 57 mil calorias por dia. Vocês acreditam? O ser humano normalmente come entre 2 mil a 3 mil calorias por dia. Este senhor comia 57 mil calorias por dia. Não seria eu se não falasse do fisiculturismo feminino. Vocês sabem que eu adoro um girl power. Fisiculturismo feminino ainda tem alguns preconceitos e algumas pessoas ainda não aceitam a prática das mulheres neste tipo de desporto. O primeiro campeonato de fisiculturismo masculino foi em 1940. Só 40 anos depois é que houve o primeiro fisiculturismo feminino, em 1980. Vocês conseguem perceber a diferença? Mas ainda hoje conseguimos ver algumas mulheres poderosas que estão aí nos palcos a desfilar e a demonstrar o qual mulher é forte. Nós estamos aqui principalmente para apoiar os nossos atletas moçambicanos e mostrar-vos um pouco do mundo do fisiculturismo moçambicano. Eu convido-vos a todos a participarem connosco neste lindo evento. Venham connosco e tenham um sneak peek de como foi este Hardbody 2019. Espero que vocês gostem da nossa pequena reportagem para vocês verem como é que funciona este mundo lindo. Vamos dar força aos atletas da IR. Não se esqueçam de deixar o like, assinar o sino e comentar o que vocês acham sobre o fisiculturismo. Estamos aqui com o bodybuilder Riaz, que estará na mesa dos jurados. Quero fazer algumas perguntinhas para saber principalmente o que é que vocês avaliam na categoria de bodybuilding. Bem, na categoria de bodybuilding nós avaliamos a densidade muscular, a qualidade muscular, as poses, como é que são executadas. E, considerando o peso deles, a qualidade tem que ser melhor e vamos avaliando isso mesmo. E na categoria de biquíni fitness nas meninas, o que é que vocês avaliaram? Bem, essa categoria é mais atrevida. Nós vamos avaliar a qualidade, a beleza do corpo, a roupa que elas usam e a bunda nesse caso também conta, né? Meninas, a bunda, o leg day tem que estar em dia, as costas, o corpo, o outfit, o biquíni, o make-up, tudo conta. A beleza em primeiro lugar é o que conta no biquíni fitness. Então, no biquíni fitness, vocês já sabem, a beleza em primeiro lugar. Como podem ver, estamos a assistir um show de capoeira. Capoeira é uma arte marcial que originou na época da escravatura no Brasil. Este é o grupo Mangangá, como vocês podem ver, estão a fazer uma roda de capoeira que consiste no jogo entre dois atletas e os outros cantam e batem palmas. Estamos aqui com o Dário Import, ele vai assistir o evento. Queremos saber de si, o que é que acha deste tipo de eventos? É assim, no geral, eu acho que este tipo de eventos são muito bons, são mais direcionados para todo tipo de público, né? Tanto os jovens como também os mais adultos. Sendo na vertente fitness, ginásios e bem-estar, isto é uma coisa muito boa porque ajuda a sociedade, ajuda muita gente a ter rumos positivos, né? Para a vida, também na busca de decisões, para aquilo que é o lifestyle, o estilo de vida das pessoas. Ajuda também a desenhar, moldar pessoas e tirar pessoas de caminhos que talvez não sejam bons. E é basicamente isso. É uma coisa muito boa, muito boa mesmo. É deslovar. Gostaria também de saber a tua opinião sobre a participação de mulheres neste tipo de eventos, neste tipo de esporto, fisiculturismo. É assim, eu venho acompanhando isto já há bons anos, né? Desde, posso dizer, desde o início aqui em Moçambique também já havia de fora, né? E, pelo aquilo que eu venho vendo, a mulher tem estado a se integrar neste esporto de uma forma muito, mas muito interessante. Sem muito medo. Infelizmente, ainda não é um número, né? Grande de mulheres, mas já podemos contar com cinco ou mais mulheres. Isso já é uma coisa muito, muito, muito boa. Aconselhar também, aproveitar o momento para aconselhar as outras mulheres que não fiquem acanhadas. Se vocês gostam disto, podem participar. Isto tem espaço para todos. Vocês têm que ser aquilo que vocês querem ser. Não fiquem com receio, não fiquem com vergonha, esse tipo de coisas. Porque se vocês querem alcançar coisas na vida, vocês têm que batalhar e ir atrás das coisas. Muito obrigada pela mensagem motivacional para as meninas. Ouviram aí e não se esqueçam. Fiquem atentos. 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 direction. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Me flexi. E espero trazer bons resultados. Como foi a sua preparação? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fique atentos na segunda semana antes da competição. Fiquem atentos. Fiquem atentos. sem arroz sem nenhum carboidrato então pra mim foi um bocadinho puxado e nesta última semana foi pior ainda porque era só peixe e alface peixe e alface foi foi top aguentei, cheguei aqui e quanto a suplementação, o que tu tens feito pra suplementar quais são os suplementos que a gente está a tomar tenho tomado whey da Nutritec e também uso lipo que é pra dar os cortes e também uso a creatina e glutamina e estás a ver resultados? sim o resultado está aqui debaixo debaixo do rob o resultado está top mesmo estamos a torcer por ti como sempre espero que ganhes e estamos aqui, fiquem ligados boa sorte muito obrigada muito obrigada e Air Fitness fiquem ligados a nossa página subscrevam ponham like e comentem como quiserem ok? é que só compartilhar estamos lá valeu valeu e aí e aí e aí Obrigado por assistir.